E aí galera do Aladê, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática, vim continuar falando sobre geometria analítica e antes de mais nada, curte o canal, se inscreve, ativa o sininho, toda semana tem aula diferente para vocês e vem para cá para a gente falar sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta. A gente aprendeu na aula anterior como é que se acha a equação geral da reta. Agora a gente vai aprender como é que eu sei o valor da inclinação ou como é que eu sei qual é o coeficiente angular dessa reta. Inclinação e coeficiente angular pode-se dizer que sejam as mesmas coisas, porque estão tudo no mesmo conjunto, o que que diferencia de um para o outro? Além das formas, óbvio, como é que eu sei quando que é um e quando que é outro? Eu vou chamar de M, para achar o coeficiente angular eu vou chamar de M, tá? Primeiro caso, o M vai ser a tangente de alfa e aí a minha inclinação. O que que significa isso? Significa que tu vai ter um valor no ângulo que a tua reta vai fazer. Esse valor do ângulo que a tua reta faz seria o coeficiente angular da reta. Por quê? Porque tu tem o ângulo. Entendeu? Então tu vai utilizar essa fórmula porque tu tem o ângulo que tá ali. E quando tu não tiver o ângulo, tá? Tu tiver apenas a reta para achar o coeficiente angular, eu aplico esta fórmula aqui. YB menos YA é igual, dividido por XB menos XA. Lembrando que é o segundo X menos o primeiro X, é o segundo Y menos o primeiro Y. Y em cima, X embaixo, tá? Então eu posso pedir nesse assunto a inclinação da tua reta ou o coeficiente angular que ela passa. Entendido? Duas observações. Se o coeficiente angular de uma reta for zero, calculou o M deu zero. A tua reta é horizontal. Quer dizer que ela não tem inclinação. Ela é tipo uma constante. Função polinomial de primeiro grau constante. Tá? Agora, quando não está definido, não tem um número, ela não tá definida, então ela é uma reta vertical, uma tangente. Tá? Ela tangencia o teu gráfico. Certo? Quando for um número qualquer, inteiro, inteiro, positivo ou negativo, aí sim ela vai ser nesse formato aqui, desse lado, daquele lado, em cima, embaixo, enfim. Certo? Um exemplo pra vocês verem que é bem simples. A reta R possui 60 graus de inclinação. Qual o coeficiente angular? Bom, eu estou dando o valor do ângulo. Então, eu já sei que pra valor do ângulo eu preciso pegar aqui o valor do M. M é igual a tangente de alfa. No caso, é a tangente de 60 graus. Como é que eu calculo a tangente de 60 graus? Geralmente, a gente faz o cálculo através daquela tabelinha do ângulo dos notáveis, que a gente trabalhou em trigonometria. Dá uma olhadinha naquelas aulas passadas pra vocês verem, né? Ou existe uma tabela que vem pronta, com todos os ângulos possíveis que dá pra se calcular, e lá tem a coluninha chamada tangente. Lá tem todos os valores bem bonitinhos que também tu pode consultar. Geralmente, vestibular, Enem, concurso, eles cobram o quê? Apenas os ângulos notáveis, que são os três principais, tá? 30, 45, 60. Esses três que eles cobram. Pra quem não lembra, tem até uma musiquinha que eu cantei no passado aqui, né? Se vocês forem ver o videozinho, né? Tem até uma musiquinha que eu cantei. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. E aí, o que eu tenho que fazer? É tangente de 60 graus, tá? Então, os ângulos notáveis, como eu sei? Seno. Cosseno. Tangente. Claro que o seno e o cosseno não me interessam. O que me interessa é tangente. O valor do primeiro aqui é 30. O valor do segundo é 45. E o valor do terceiro é 60. O que me interessa é o valor do terceiro, a tangente de 60. Na musiquinha, se tu lembrar, fala assim, ó. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Então, eu já descobri pela musiquinha que era avalada que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, quer dizer que a inclinação dessa reta é raiz de 3. Aqui no exemplo 2, a gente tem dois pontos do coeficiente angular. Então, eu preciso achar o coeficiente angular desses dois pontos, tá? Aí sim, eu aplico essa fórmula aqui pra poder achar qual que é o valor do coeficiente angular. Então, aqui no caso, o M é igual a YB menos YA. YB eu sei que é 9, né? Só pra gente lembrar aqui, ó. XA, YA, XB, YB. Só pra gente tá lembrando ali os homenzinhos. Então, ó. YB menos YA. YB é 9. Menos o YA, que é 3. Dividido no X, ó. XB menos XA. XB, 4. Menos o XA, 2. Então, calculando 9 menos 3. 9, 8, 7, 6. 4 menos 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Quer dizer que o coeficiente angular que passa por essas duas retas, por esses dois pontos, é o número 3. Tá? É bem tranquilo, é bem facilzinho. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, abraços e valeu!